E agora vamos direto para os destaques do portal RCN67. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, vamos falar dos pontos de bloqueio das rodovias de Mato Grosso do Sul. Como é que está a situação? Exatamente. Eu vou contar para você e para o pessoal de casa. Ontem à noite saiu que as rodovias aqui, federais, já estariam livres, não teria mais nenhum bloqueio. Mas hoje saiu que ainda tem uma estadual aqui no Mato Grosso do Sul que está bloqueada. Então vamos para o portal. Vou pedir para o Naka colocar aqui para a gente. Pode abaixar, por favor, Naka. Pode abaixar. Por favor, por favor, aqui. Então aqui em Mato Grosso do Sul possui apenas uma rodovia que está parcialmente bloqueada. É a MS-162, no quilômetro 169, em Cidrolândia. Nesse trecho, apenas os caminhões ainda não estão autorizados a fazer a passagem, de acordo com as informações da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. De acordo com a PRF, que foi o que eu disse, informou que em Mato Grosso do Sul não há mais nenhuma rodovia federal interditada, nem parcialmente e nem totalmente, então pelos manifestantes que foram contrários aos resultados das eleições. Ainda de acordo também com a PRF, no Estado já foram aplicadas 69 multas por interdição. O valor dessas multas já estão aproximadamente em R$ 404 mil. E se você quer saber mais informações, é só acessar o portal de notícias RCN67, que lá tem tudo para você. E eu volto com Israel. Obrigado, Bia. Então tá aí, mais informações, acesse rcn67.com.br.